Egídio conseguiu amolecer o coração de Dona Patroa. Eu vou voltar para o seu pai e eu quero saber se você vem comigo. E Sandra tem que tomar uma decisão que põe em jogo o futuro com João Pedro. O João Pedro, ele se desgarrava de vez do paino dele para se casar com você. A gente pode desistir se você dizer que vai voltar para a casa dele. Hoje, renascer.